Hum, você consegue lembrar de alguma série esquecida da Nickelodeon? Eu acho que não né, até porque é esquecida. Bom, é isso que vamos ver no vídeo de hoje. A Nick durante muitos anos conseguiu emplacar diversos sucessos que ficaram marcados na história e a maioria deles continuam sendo muito lembrados durante os anos e até hoje possuem uma grande relevância. E isso aconteceu porque a nostalgia de cada um desses programas é bem alta dentro dos nossos corpos. Mas tem algumas séries ali que são bem nostálgicas, porém, com o passar do tempo elas foram pouco faladas e meio que caíram ali no esquecimento. Vamos falar das 5 séries mais esquecidas da Nickelodeon. Então fica aí com isso que vamos ver nesse vídeo da TV 2002 depois que você escrever pra não perder nenhum vídeo todo sábado, toda quarta às 18 horas. Ah, e não se esqueça de deixar o like pra poder chegar a muito mais gente. Se inscreveu? Bora pro vídeo! Oi, estamos de volta pra mais um vídeo nostálgico aqui na TV 2002 e hoje nós vamos falar de um assunto bem esquecido. Séries que foram lançadas pela Nick há alguns anos ou há muitos anos atrás que ficaram ali escondidas com o tempo. Mas hoje eu tô aqui pra estalar os dedos e elas voltarem pra sua memória, tipo assim. Ups, errei o feitiço. Pra mim, a infância foram anos incríveis, era todo tipo de conteúdo que te prendia ali na frente da TV. Mas como o canal tava sempre ali apostando e o novo sucesso, nós nos apegávamos naquilo que mais combinava com os nossos gostos. E no meu caso era sempre iCarly, Brilhante Vitória, Drake e Josh. Porém, há um bom tempo, principalmente durante toda essa quarentena, eu tô me lembrando de cada série que às vezes eu nem lembro do nome. E aí eu tenho que pesquisar e vira toda uma nostalgia e isso acontece com vocês também, né? E assim, eu sempre recebo e-mails de pessoas perguntando se eu sei o nome de alguma série, de tal série. E gente, eu sou péssimo pra poder identificar a série. Mas, bora ver se agora dá certo. No nosso quinto lugar nós temos Super Ninjas. A série que durou duas temporadas com 39 episódios entrou no ar no dia 17 de janeiro de 2011. Bom, Super Ninjas é uma série de comédia de ação produzida originalmente pela Nickelodeon. Ela foi criada pelo Leo Chu e pelo Eric Garcia, que são ali escritores e produtores de Hollywood. A primeira apresentação pro público ocorreu em janeiro de 2011, mas só em abril que ela entrou oficialmente na programação da Nickelodeon. Já aqui no Brasil, a estreia ocorreu no dia da independência, lá no dia 7 de setembro de 2011 na Nickelodeon. E mais tarde ela foi sendo transmitida ali pela Band. Na série, Mike, um estudante do ensino médio como qualquer outro, vê sua vida mudar do dia pra noite, quando ele descobre que é o mais recente sucessor de uma grande linhagem ninja. Guiado por uma representação holográfica de seu avô, o mestre ninja ensinará três adolescentes a dominar as artes marciais. Eles não são simplesmente super-heróis. Eles são Super Ninjas. Grande parte dessa atração foram elementos inspirados em filmes e séries de ação japonesas, como exemplo nós temos Super Sentei e claro também se inspirou ali em Power Rangers. Toda essa produção ganhou um Emmy Awards na categoria Coordenação de Acrobacias para uma série de comédia. A série que foi gravada em Pittsburgh nos Estados Unidos foi renovada para a segunda temporada em março de 2012. A segunda temporada, que quase saiu um ano depois do fim da primeira, foi bem mais curta do que a primeira temporada, foram apenas 13 episódios. E o que chama mais atenção é que não parecia ter um final e realmente não teve um final. Alguns dias depois de transmitir o episódio 13 da segunda temporada, a Nick rapidamente anunciou o cancelamento. Ficou parecendo ali que eles esperavam a terceira temporada, mas que infelizmente não aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, na primeira temporada a audiência estava girando ali em torno de 3 a 2 pontos, porém nessa segunda temporada era uma média de 1 ponto. Para vocês terem uma ideia, o último episódio da segunda temporada bateu 1,1 pontos. Os espectadores elogiaram muito essa produção por passar uma boa mensagem para o público-alvo e por reunir a família na frente da TV. Já alguns pais reclamaram ali pela violência que isso poderia influenciar na vida real. Bem típico de pais, né? No nosso quarto lugar nós temos Manual de Sobrevivência Escolar do Ned. Essa série teve 4 temporadas com 54 episódios e estreou no dia 14 de setembro de 2004. Manual de Sobrevivência Escolar do Ned é uma série estadunidense de gênero sitcom, que é uma comédia assim inserida em situações do dia a dia, que foi produzida pela Nickelodeon como aposta para o canal Tia e Nicky. Esse canal é como se fosse assim uma continuação do canal principal da Nicky, porém ele é totalmente direcionado a adolescentes e jovens. Lá normalmente façam séries do tipo iCarly, Big Time Rush. É uma pena que não teve esse canal aqui no Brasil, né? Eu acho que nós teríamos muitos conteúdos com a presença desse canal aqui. Essa série é uma criação do Scott Phillips, um dos principais escritores de Os Padrinhos Mágicos e o criador de Big Time Rush. Não é pra qualquer um. Na série, o Ned está virando adolescente e vive uma rotina de agitação na sua escola. Na companhia de seus amigos, ele dá aos telespectadores várias dicas de como escapar de enrascadas com valentões da classe, a forma como lidar com garotas e se manter na linha perto do diretor da escola. Esse com certeza foi um sucesso. Eles planejaram a primeira temporada mais curta pra poder testar ali a relevância da série, mas com a aprovação da primeira temporada, eles duplicaram o número de episódios e adicionaram mais cenários ao show. Antes, eles basicamente mostravam ali lugares mais fechados, mas a partir da segunda temporada, eles tiveram várias cenas em lugares abertos. Bom, e após a terceira temporada, a série foi encerrada. O criador tinha planos de fazer ali um spin-off mostrando o Ned no colegial, mas ele nunca conseguiu conciliar a agenda dos atores principais que já estavam em outros projetos. Até ele, o próprio Scott, o criador do Ned, ele estava muito ocupado criando ali o Big Time Rush. Os espectadores elogiaram o show por trazer uma vibe assim bem de alegria e por ser um show totalmente hilário. Pra alguns, era o melhor show da Nick da época. Já outros acharam bobo e estúpido. O Los Angeles Times, após o final da série, observou que era uma das melhores séries da televisão. Infelizmente, muito tempo depois que acabou, né? Eu amei esse show e, na minha opinião, eu acho que o alcance dele aqui no Brasil foi muito prejudicado. No nosso terceiro lugar, nós temos True Jackson VP. Ela durou três temporadas com 60 episódios e estreou no dia 8 de novembro de 2008. True Jackson VP é uma sitcom adolescente norte-americana produzida e exibida pela Nick Loria. A série foi criada pelo escritor e produtor Andy Gordon e esse foi seu primeiro trabalho na Nick Loria. Porque ele se dedicava a shows mais voltados ali pro público adulto na NBC, na Fox e na ABC. Pra você que não sabe, o Andy, inclusive, coproduziu o The Big Bang Theory e o Modern Family. Essa é uma série que também foi criada pra passar no Team Nick e que tinha um público mais ali adolescente. Aqui no Brasil, passou no canal da Nick mesmo. E, além disso, True Jackson estreou na banda em setembro de 2012 com dois horários. Pela manhã e pela tarde, substituindo Drake e Josh. Na série, True Jackson, uma garota de 15 anos de idade, tá ali vendendo seu sanduíche limonada quando ela é cumprimentada pelo estilista dono da famosa empresa de moda Mad Style. Ele percebe que as roupas que a True tá usando são designs dele, mas ela pegou ali algumas partes e alterou pra poder combinar com o estilo dela. Assim, ele a contrata pra ser vice-presidente da divisão de roupas pra jovens da sua empresa. A estreia de True Jackson aconteceu em 2008, logo após a estreia do filme televisivo iCarly no Japão. Essa foi uma ótima jogada da Nick pra poder apresentar ao público de iCarly essa nova produção. E com isso, a série contou com 4,8 milhões de audiência. Um ponto que também chama atenção é que essa foi a primeira série da Nick que teve uma linha de roupas. A linha Mad Style de True Jackson, que foi assinada pela própria Kiki Palmer, era sucesso no Walmart nos Estados Unidos. E após três temporadas, a série foi finalizada pelo fato dos atores já estarem ali em outros projetos. A Kiki Palmer, inclusive, tava trabalhando em regs. Os espectadores elogiaram muito o talento da Kiki Palmer, enchendo a atriz de elogios. Muitos amaram realmente a produção, mas já outros acharam muito fraca. Eu amava essa série. E se você quiser saber mais, eu já fiz um vídeo aqui no canal que tá aqui em cima pra você assistir depois que você terminar esse vídeo. No nosso segundo lugar, nós temos Zoe 101. Ela durou quatro temporadas com 65 episódios e entrou no ar no dia 9 de janeiro de 2005. Zoe 101 é uma sitcom infantil juvenil americana, exibida originalmente pelo canal da Nickelodeon entre 2005 e 2008. Essa série é uma criação do Dan Schneider em parceria com a Nickelodeon Productions e a sua própria produtora, a Schneider's Bakery. O Dan na época já tava produzindo seu quinto trabalho no canal depois de vários sucessos que o deram muita credibilidade. A protagonista escolhida pra viver a Zoe era a Jamie Spears, nada mais nada menos que a irmã de uma das cantoras mais populares da época, a Britney Spears. Na série, a PCA é um internato só pra meninos e está aceitando alunas pela primeira vez desde que a escola foi fundada. Então, a Zoe decide ser uma das primeiras meninas a se tornar aluna de lá. Adaptar-se a uma nova escola é muito difícil, mas ir pra um colégio internato e viver por conta própria, quando você tem apenas 13 anos de idade, pode ser uma aventura. Especialmente quando as meninas são superadas em números por meninos. Rodando um vale-chase. E o que é o vale-chase? Mas pra você que não sabe, lá no início, o Dan planejava outro tipo de série. Ele queria sair dessa zona de comédia e trazer algo mais dramático pra Nikki, que era algo, inclusive, que bombava muito na época nos outros canais. Porém, ele não conseguiu convencer os executivos da Nickelodeon a produzir essa série e não foi nada fácil pra ele. Mas, ele pegou algumas ideias de outros planos que ele já tinha e misturou com os planos desse drama adolescente que ele tava imaginando e criou um show de dramédia, drama com comédia. Uma curiosidade é que por causa desse fato, o show não tem aqueles sonhos de risada que nós vemos em iCarly, Drake e Josh. Zoe 101 acabou em 2008 por atingir 4 temporadas e envolto em várias polêmicas. Os espectadores acharam o show bem dinâmico e bem diferente do que já viram no canal. Já outros criticaram a atuação da irmã da Britney, deduzindo que foi um papel meio que comprado. Pra mim, essa é uma série incrível, bem nostálgica, que apesar de ser assim muito famosa, ela acaba passando meio que despercebida na nossa memória às vezes. E se você quiser saber mais de toda essa polêmica, já tem aqui um vídeo no canal onde eu explico todas essas acusações. No nosso primeiro lugar nós temos o Wendell e Vini. Ela teve apenas uma temporada com 20 episódios e entrou no ar no dia 16 de fevereiro de 2013. Bom, o Wendell e Vini é uma sitcom norte-americana criada pelo Jay Kojin e produzida e exibida pela Nickelodeon. O Jay era coprodutor executivo de Henry Danger e vocês devem lembrar que ele era produtor executivo do revival de iCarly. E aí vocês devem lembrar que aconteceu toda aquela treta e ele meio que se afastou pra dizer que ele não foi demitido da produção. Bom, essa série traz o Jerry Trainor de Volta às Telas da Nick após o fim do iCarly no ano anterior. O show passava aqui no Brasil pela Nick no bloco Nick at Night e também passava na Band lá em 2015. Na série, o Vini é um solteirão que no seu tempo livre ele aproveita pra ler histórias em quadrinhos e jogar videogame. No entanto, a sua vida muda completamente quando ele assume a responsabilidade de cuidar do seu sobrinho Wendell, um gênio de apenas 12 anos de idade que perdeu seus pais. Bom, em 2 de agosto de 2012, os responsáveis pelo bloco Nick at Night anunciaram que Wendell e Vini havia sido contratado pra 20 episódios. A Nick já tava com o objetivo de criar séries assim mais voltadas pro público jovem, mais adulto, e esse público iria acompanhar essa produção nesse bloco em específico. Essa atitude do canal veio com base em produções da Cartoon Network e tavam colocando ali em prática projetos com esse tipo de classificação. E assim, grande parte dos fãs do canal comemoraram a volta do Jerry depois dele se consagrar com um imenso projeto marcante pra toda uma geração. Mas, a série não foi muito bem recebida por todos. Ela ficou ali com audiência de 2, 1 ponto e acabou sendo cancelada antes de exibir os últimos 6 capítulos. Só pra você ter uma ideia, o último episódio teve 0,6 pontos de audiência. Muitos espectadores tratam a série como a melhor depois de Drake e Josh. Já outros, acham que a série foi exibida no canal errado, por todo o conteúdo que é de extrema qualidade não bater com o alvo do canal. No meu caso, esse show era bastante fascinante pra mim. Eu me divertia muito, apesar de não ser assim, muito popular. Mas e aí, você lembra de alguma dessas séries? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, já peço que você deixe o like pra poder chegar a muito mais gente. E é muito importante que você compartilhe com aquele amigo que vai amar o assunto pra poder ajudar no meu trabalho. Ah, e deixa aqui embaixo a sugestão que você tem pro próximo vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Inscreva-se pra não perder nada aqui na TV 2002. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.